O Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, foi distinguido com o Prémio Carlos V pela sua contribuição para o desenvolvimento da Europa. Na presença dos cheves de governo de Portugal e Espanha, recebeu a distinção das mãos do Príncipe das Astúrias. Nos últimos 10 anos, Durão Barroso singularizou-se como um convicto defensor do projeto europeu e um obreiro infatigável das profundas mudanças ocorridas no plano institucional e no plano das políticas prosseguidas, que moldaram a União e a Zona Euro e preparam o seu futuro. Europa não é o problema. Europa é uma parte da solução. Somos plenamente conscientes de que na economia e nas finanças não existem milagros e de que ainda não temos saído do atoladero. As consequências sociais da crise e, em particular, o atual nível de paro sigam sendo inaceptáveis e não podemos nos resignar. Dos 45 mil euros do Prémio, destinados ao galardoado, o Presidente da Comissão Europeia decidiu doá-los ao Liceu Camões para obras de requalificação e à Associação CAIS, reconhecida pela ajuda aos sem abrigo. De primeiro-ministro de Portugal, a Presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, ha guiado com mano firme a nave europeia durante uma década. Parabéns, Sr. Presidente, por este prémio e muito obrigado pelo seu inesgotável trabalho em prol do projeto europeu e dos cidadãos. A cerimónia realizou-se no Mosteiro de Iuste, na região de Cáceres, Espanha, local que ao longo dos anos já viu ser entregue o prémio a individualidades como Filipe González, Javier Solana, Jacques Delors ou Mikhail Gorbachev. Obrigada. 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 Obrigado.